Tô com saudade de você Só você tem que te pegar no meu jeitinho Não lembrar de mais ninguém Ver você pra mim é um sonho É loucura, é paixão Te abraçar e te beijar Te ver no meu coração Te abraçar e te beijar Te ver no meu coração Tô com saudade de você Com vontade de te ver Te abraçar e te beijar Pra te dar prazer Tô com saudade de você Com vontade de te ver Te abraçar e te beijar Pra te dar prazer Pra te dar prazer Tô com saudade de você Ver você pra mim é um sonho É loucura, é paixão Te abraçar e te beijar Te ver no meu coração Te abraçar e te abraçar e te beijar Pra te dar prazer Pra te dar prazer Tô com saudade de você Tô com saudade de você Vontade de te ver Te abraçar e te beijar Pra te dar prazer Tô com saudade de você 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 Obrigado.